Olá, amigos do programa Algo Mais, começando um Algo Mais especial com a sua companhia. Hoje, 4h15 da tarde, você já tomou aquele cafezinho? Você já mandou a sua pergunta aqui para o 5133201250? Não perde tempo, manda sua pergunta agora, que hoje estarei com o Gabriel Pedro de Xangô respondendo todas as suas perguntas através do Oráculo dos Búzios. Já agendou a sua consulta? A gente teve aí diversas consultas realizadas durante essa semana, semana anterior. Assim, muitas consultas, então se você ainda não agendou a sua consulta, agenda agora, porque não dá para ficar para depois, não dá para ficar para depois. Mas eu já vou dando meu boa tarde especial para o meu irmão amado, Gabriel Pedro de Xangô, meu boa tarde. Boa tarde, Augusto. Boa tarde. Você, telespectador, telespectadora do programa Algo Mais, que fica muitas vezes esperando chegar às 4h15 da tarde para poder assistir o programa Algo Mais, que é um programa de espiritualidade e diversidades aqui na Rede Pampa. Agora que você está assistindo, já deixa o seu celular apontado para a TV, para que? Para realizar as suas perguntas e que essa tarde comece com muito axé e luz dentro da sua telinha, dentro da sua casa, do seu coração. Perfeito, Gabriel. Já vou mandar um beijo aqui especial para Rosa Maria, Carol Castro, Rafael Machado e João Marcelo, que nos assiste diariamente aonde? Lá no Facebook que você encontra cortes especiais, você encontra matérias, você vê vídeos do Pai Pedro, você pode acompanhar novos Reels que teremos, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no TikTok, em todas as plataformas sociais. Gabriel, Gabriel, vamos começando com os nossos trabalhos? Vamos ao trabalho. Perfeito, Gabriel. Olá, Gabriel. Tive uma gestação bem complicada no passado e depois que meu filho nasceu, eu me sinto esgotada energeticamente. Ora, sinto que vou desmaiar e perder a energia para cuidar dele. Meu marido me ajuda muito, mas mesmo assim eu me sinto pesada, com o corpo pesado, parece que alguma coisa me puxa para eu desistir de tudo. Poderia ser algum tipo de problema espiritual? A Janaína de Canoas. A Janaína reporta que teve uma gestação complicada e a partir de então começou a deslanchar uma série de situações delicadas para ela. Então a gente vai dar uma olhadinha no Búzio aqui para a nossa amiga Janaína para ver o que está acontecendo. Porque quando a gente já tem uma situação, gente, que já começa, desde a gestação, termos alguns sinais, alguns problemas, é momento de dar uma olhadinha nos Búzios, de dar uma olhadinha no jogo de cartas, ver o que está acontecendo para poder auxiliar a nossa amiga Janaína. E eu vou aqui perguntar para os orixás, para os Búzios, o que a gente pode te responder, te ajudar, Janaína, tá bom? Vamos lá. A Janaína pergunta por que situações tão complicadas que ela está vivendo, e principalmente, que começaram desde a gestação. Vamos lá, vamos falar aí, o aloxão. Ah, bem delicado mesmo. Não foram poucas situações negativas que ocorreram com a nossa amiga Janaína. Janaína, o que o jogo te pede? Ele te pede muito para que cuide da parte espiritual. O jogo, ele marca aqui uma somatização de situações e cargas que se manifestaram aos teus caminhos. Um sinal muito importante que o Búzio te passa, Janaína, é cuidado com quem está convivendo com você. Porque aqui no jogo de Búzios me marca uma situação aqui de baixa energia para você, de fragilidade, mas tem um detalhe que eu tenho que falar. Tem um detalhe que eu tenho que falar para a Janaína. Janaína, tem algumas pessoas que frequentam o teu lar, tem algumas pessoas que frequentam um lugar que você frequenta, que você sai extremamente carregada. Dentro dos Búzios, isso me marca que há uma possibilidade muito grande de pessoas que não querem você por perto, de situações voltadas mesmo até a trabalho, Augusto. Feitiço. Então, nesse caso, Janaína, dá uma ligada para a gente. Lembrando, gente, que a consulta, ela serve para quê? Para a gente poder olhar literalmente o teu caso, para a gente poder te ajudar, para a gente poder mapear a situação e literalmente ajudar. Janaína, eu estou vendo uma situação onde você precisa de proteína. Então, eu vou estar aguardando sua ligação, Janaína. E um beijo especial para todas as mamães, gestantes e para todos os papais também. Mas, gente, sempre com um atraso um pouquinho antes, marca aquela consulta para quê? Para tirar suas dúvidas e se proteger. Tem que se proteger, Gabriel. Tem que se proteger. E esse ano que já está andando, aí é importante a gente se proteger com todos os cuidados necessários e principalmente pela parte espiritual. Gostou da orientação do Gabriel? Gabriel, quer agendar a sua consulta comigo que vos fala? Augusto de Oxelá, Gabriel Pedro de Xangô, que está aqui do meu lado, Bruna de Amanjá, Isa de Oxum e ele. Pai Pedro de Oxum, as agendas estão abertas para você que nos acompanha aí na televisão, no seu smartphone, no seu tablet, aonde você estiver pelo mundo todo. Você pode pegar o seu telefone agora e ligar para o número 51-3320-1250, que é o mesmo número que você. Liga, envia o seu WhatsApp e liga para agendar a sua consulta. Gabriel, Gabriel, vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Lembrando que daqui a pouco, para quem envia o seu áudio, o WhatsApp também vai ter o WhatsApp. Gabriel, minha história é a seguinte, eu fui casada há 10 anos com o meu marido e de repente ele teve uma crise, um surto pessoal e pediu para ir embora. E desde que ele saiu de casa, a minha saúde mental está péssima. Eu penso coisas negativas, as coisas parecem que não saem do lugar, eu me sinto com baixo astral. Gabriel, eu estou deprimida e gostaria de saber se eu vou conseguir repaginar a minha vida. Eu não quero homem, eu só quero esquecer o meu passado, que é um monstro que me atormenta. Qual a tua orientação? A Luísa, de 45 anos, do bairro Medianeira. Vamos dar uma olhada para a Luísa. Vamos dar uma olhada para a Luísa, que está passando por um momento aí, onde até a parte da afetividade dela foi comprometida, Luísa. Vamos dar uma olhada. Agora, sabe o que me chama a atenção, Luísa? É na carta você escrever que está pensando questões bem negativas. Toda pessoa está pensando questões negativas, está passando por um momento difícil. A espiritualidade, ela nos alerta. E o primeiro alerta que a gente recebe é o alerta do pensamento. Quando o nosso pensamento não está de acordo com o que a gente considera de um pensamento equilibrado, de um pensamento literalmente equilibrado, de um pensamento que venha de uma consciência limpa, a gente sabe o que você está pensando já, porque não são coisas positivas. Vamos dar uma olhada para a nossa amiga. Nossa amiga, vamos dar uma olhada para ela. Nossa querida amiga que nos mandou o áudio. A Luísa, o bará. Os caminhos dela, porque tanto atrito, o bará. A Luísa, o bará. A Luísa, o bará. A Luísa, o bará. Os caminhos da nossa amiga. Bom, teus caminhos estão trancados. O que o jogo de Búzio te pede? Nesse momento agora, a Oxum está muito próxima de ti. E a Oxum pede para que você... Oxum e a Manjá pede para que você, amiga, não tenha esses pensamentos degenerativos. Pensamentos degenerativos por quê? Porque aqui dentro do Búzio tem um trabalho feito para ela, para cortar os caminhos dela e principalmente para tirar o senso dela, a razão. Ou seja, para te desequilibrar dentro do Búzio de Xangvô. O Orixá da Balança, O Orixá da Justiça, mas principalmente o Orixá do Equilíbrio. Ele mostra aqui nos Búzios que a nossa amiga está passando por um período onde o pensamento dela se correlaciona com tudo que é de negativo. Vou abrir a porta? Vou tropeçar. Vou dar dois passos para a direita? Vou cair um tombo. Então eu estou vendo uma situação aqui literalmente pesada. Amiga, marca uma consulta. Tem como reverter esse quadro? Você deixou bem claro que não está à procura de homens. E é lógico que eu entendo isso, porque a primeira pessoa que precisa de ajuda aqui é você. E o João de Búzio, ele deixa muito claro uma questão. Abra os teus caminhos. Faça um bom axé para Oxum, para a Manjá, que é dona do pensamento. Porque todo pensamento negativo não é do bem. Não é mesmo, Augusto? É verdade, Gabriel. A gente tem que cuidar com os nossos pensamentos, porque tudo aquilo que a gente emana para o universo volta para nós. A famosa lei da atração. O quanto é importante a gente cuidar da nossa energia. E Lê Oxum Bocô está há mais de 40 anos localizado aqui, na Rua Marista, 441, a casa de Oxum, a casa de Axé. Cuidando de você e de quem mais você ama. Com todo carinho, com todo amparo, com toda estrutura. A maior estrutura, a maior casa de religião de todo o Rio Grande do Sul, feita para você. Gabriel, tenho mais uma perguntinha aqui. Aí você está acompanhando. Olha essa casa maravilhosa. Uma casa que foi lutada, que foi conquistada com Axé. Com Axé de pessoas que trabalham, de pessoas que têm um trabalho íntegro, que têm pessoas que têm um trabalho sério, que nem o nosso. Que a gente faz especialmente feito para você. Gabriel, vamos para mais uma orientação que a gente recebeu através do Facebook. Vamos lá. Preciso da tua orientação, gostaria de saber por que o destino não está ao meu favor. Tudo em minha vida dá errado. Perdi alguns negócios que eu tinha, meu filho está sem rumo na vida. E o meu marido sofreu um acidente de moto e não tem previsão de quando vai voltar a trabalhar. Tem alguma energia negativa rondando a minha família, a Silva, de 48 anos, do bairro Higienópolis. Porque ela sente que tem algo errado. Gabriel. Dona Silva, Dona Silvia, Dona Silvia. Horas, o destino, ele dá reviravoltas na nossa vida. Nem sempre a gente passa por momentos positivos. Então vamos dar uma olhada para a nossa amiga Silva o que está acontecendo na vida dela. Que até a família dela, que ela coloca na carta, está sendo atingida. Está sendo, de certa forma, prejudicada. A gente vai dar uma olhada para a Silva em primeira mão aqui no programa mais para saber o que está acontecendo. Porque é o sexto sentido, né, Gabriel? Ela sente que tem algo errado. O sexto sentido dela está avisando. Com certeza. E o sexto sentido, ele é ligado extremamente ao espiritual. O espiritual, ele vai te dar sinais. Mas como eu falei na perguntinha anterior, não espera que o espiritual venha na tua frente e mostre que tudo está indo à ladeira abaixo. Procure perceber os sinais com antecedência. E eu aqui mesmo vou jogar para a amiga Silva para ver o que está acontecendo, de fato, nos seus caminhos que até sobrou para o maridão. Vamos dar uma olhada aqui. Delicado. Procure rever os teus relacionamentos antigos, Silvia. Procure rever as pessoas que adentraram, até mesmo familiares aqui na situação. Porque o que está aparecendo aqui no jogo de búzio? O jogo de búzio, ele está me marcando um sério atrito com pessoas próximas, Silvia. E a gente não percebe, Silvia, quando o problema está instalado do nosso lado. A gente acha que talvez seja um pouco de inocência. A gente pode vir a pensar que seja um pouco de antecipação, que seja coisa até da nossa cabeça, Silvia. Mas eu estou jogando aqui para ti e estou vendo que não são coisas da tua cabeça, do teu pensamento. Realmente a situação não está legal. E não é o destino que está contra você, não. Tá bom? Aqui eu vejo um excesso de inocência. O jogo pedindo para você abrir os olhos com as pessoas mais próximas de você. Tem coisa do passado que foi feita que está atingindo os teus caminhos. Tem que cuidar, então. Uma boa limpeza para a Silvia, Augusto. Um bom axé de descarga para ela e a famosa união familiar resolve teu problema. O Búzio acabou de me responder isso. Ou seja, chega aquele momento, tomar um banho de sal grosso ajuda. Mas tem um momento, gente, que a gente tem que vir aqui e passar umas velhinhas no corpo, bater um tambor forte para essa situação se resolver. Silvia, se resolve. Agora cuidar com quem está do teu lado. Perfeito, Gabriel. Perfeito aí. Para você que quer enviar a sua pergunta através do WhatsApp é o número 51-3320-1250 que é o mesmo número que você liga para agendar a sua consulta. Produção, produção, vamos rodando o WhatsApp para o Gabriel. Boa tarde. Meu nome é Maisa Regina Schutze da Silva. Eu nasci no dia 4 do 7 de 72. Eu tenho comércio. Aos dois anos atrás a gente era bem forte e do nada tudo começou a cair. Estou quase fechando as portas. Queria saber por quê. É, o comércio dela não está dando certo. Está quase fechando as portas, Gabriel. Dá uma olhada para essa nossa amiga que enviou através do WhatsApp se o que está acontecendo, se é uma energia dentro do comércio, se é aquele famoso olho grande, a inveja, Gabriel. Dá uma olhada para essa nossa amiga do WhatsApp. Vamos dar uma olhada para a nossa amiga do WhatsApp que relata que o comércio dela vem passando por momentos decadentes, momentos complicados. Era um grande negócio, uma grande empresa, um grande comércio e do nada está tudo errado, Gabriel. Pode ser energia? Pode ser aquela famosa magia negra que está na volta? Dá uma olhada para ela. Vamos dar uma olhada para ela e vamos perguntar para o Orixá, que é dono do comércio, o Bará, que é o regente desse ano. O que ocorre com o mercado da nossa amiga, com os empreendimentos dela? O que ocorre com o comércio da nossa amiga que está passando por dificuldades? Concorrência. Concorrência forte aqui, Augusto. Largaram o trabalho na porta dela. Concorrência forte. O que o jogo está recomendando, amigo? Outra situação de uma pessoa que também poderia ter se protegido e a gente recomenda. Nós realizamos a limpeza residencial, a limpeza comercial e a limpeza pessoal. A segurança. Para quê? Para que você não passe por situações do gênero. Tem um cliente meu, assim, que todo mês ele vem renovar a segurança dele. Por quê? Porque ele tem o comércio dele, ele sabe que é um ponto visado, que é um local muito frequentado e o caso da nossa amiga não é diferente. Aqui existe uma questão muito forte de concorrência. Pessoas te olhando. O famoso olho grande. E o tambor nessa hora é necessário bater um tamborzinho, sim. Porque tem horas que só passando aquele trabalho para tirar o peso das nossas costas. Existe possibilidade de melhora? Com certeza, amiga. Agora, estão te olhando. E quem está me mostrando isso é Oxalá, Exapanã. Estão te olhando, estão olhando para o teu comércio e é concorrência. A concorrência, ela é saudável, sim. Até certo ponto. Horas, ela se torna desleal e se proteger e fazer aquela abertura é a melhor decisão que nós tomamos para a proteção dos nossos negócios e da nossa própria família. Sabe qual é a melhor opção para se proteger? É o número 5133201250. Gente, agendem as suas consultas. A agenda está lotada. Pai Pedro está com a agenda mega lotada. Gabriel também está com a agenda lotada. Eu tenho alguns horários. Dona Isa também. Da Bruna também. Então, gente, não perde tempo. Liga para a gente. Agenda a sua consulta. Ah, Augusto, não tem como ir porque eu saio do trabalho às 9 horas da noite. Gente, a gente tem a teleconsulta que é a consulta que você realiza do conforto do celular que é a consulta realizada via áudio ali do WhatsApp, FaceTime, Skype, Google Meeting qualquer plataforma que você desejar a plataforma que você tem baixada aí no seu celular ou no seu computador a gente adentra em contato com vocês. Mas lembrando que todos os agendamentos eles são feitos através do WhatsApp ali pelo texto ou diretamente pelo telefone. Nossos horários de atendimento estão normais aqui. É só você ligar, não perde tempo. Agenda aquele horário. Ah, Augusto, eu tenho um breakzinho aqui na tarde. Tenho 30 minutos para mim? Temos para você. É só você ligar e conferir os horários disponíveis na agenda. Gabriel, Gabriel, uma cartinha que a gente sempre acha que vai faltar e nunca falta. Uma carta de relacionamento. Gabriel, me ajude. Quando começa assim a gente já sabe o que vem por aí. Eu tenho um relacionamento aberto com um rapaz mais jovem do que eu. A gente se conheceu por acaso mas combinamos que tudo seria apenas por diversão. E toda vez que a gente tenta se despedir a gente não consegue, Gabriel. Falamos que seria a última vez a famosa despedida. E cada um iria ali, Gabriel. Seguir com a sua vida. Mas não tem como. E ele acaba na minha cama sempre. Eu não sei se isso é paixão, é diversão, libertinagem. Gabriel, dá uma olhada porque a nossa amiga está confusa. Por que ela não consegue encerrar esse relacionamento? Será que o Santo Antônio está amarrado na geladeira, Gabriel? Dá uma olhadinha para a Marivone de 45 anos. Marivone, Marivone. É o doce veneno. Coitado, Santo Antônio. É o doce veneno. Conheço bem essa questão Maidona Marivone. A gente vai dar uma olhadinha para ti. Mas uma coisa eu posso te antecipar. Se tu tem vontade, se essa pessoa também tem vontade, existe sentimento. Agora horas vale equilibrar essa questão. Vamos dar uma olhada para a nossa amiga Marivone. Marivone. Alupubará. E o Oxum. Opa, Exu já está respondendo. Ou seja, o negócio é... Vamos lá, Gabriel. O mel é forte. Marivone, Alupubará. E o Iaca, o Cabel e o Oxum. Vai com calma, Marivone. Vocês aqui são duas pessoas que têm uma ligação muito forte. Uma química muito forte. A diferença de idade pode ser um fator que te atrapalha muito na parte do pensamento. Agora, Ivone, pensa com a gente. Hoje em dia, não existem tabus para a idade. O jogo aqui de búzios, ele está me marcando uma situação muito boa, Augusto. Por quê? Porque existe aqui uma química muito forte. Existe a palavra chamada amor. A palavra química. O jogo de búzio não está pedindo para você dar três passos para trás. Ele está te pedindo o equilíbrio. E ele está te pedindo também a palavra aceitação. Que é muito importante. Ela tem peso na consciência em relação à questão da idade. Só que são coisas que acontecem. Essa junção aqui desse casal é kármica, Augusto. E quando temos afinidades kármicas, muitas vezes as idades realmente elas não são idades que são compatíveis. Então, vamos dar uma confirmadinha? Exatamente. Vê com mais carinho essa questão, tá bom? Não deixa que aquela questão da idade, do preconceito, do julgamento, o que os outros acham, o que os outros acham, eles não estão vivendo na tua pele. Então, o que os outros acham nessa hora se torna algo irrelevante. Marivone, a gente está aqui para te iluminar, te esclarecer e trazer respostas para você. Uma questão que eu te peço, não tenha preconceito com questões de idades porque isso é amor de vidas passadas. Gabriel, Gabriel, me ajude. Os papéis se inverteram aqui dentro de casa. Está dando problema lá na casa da dona Nelci, Gabriel. Não estou preparada para esses tempos modernos. Não é música do Legião, Gabriel. É aqui o caso da dona Nelci. Minha filha pediu o namorado dela em casamento. Eu nem conheço o rapaz direito e ela já está se rebaixando e implorando o amor, Gabriel. Eu falo para ela, filha, vai com calma, para que essa pressa? Eu não te criei assim. Este rapaz não me passa confiança, Gabriel. Você aí que está em casa conhece isso aqui, não me passa confiança. É a dona Nelci, Gabriel. Entende, Gabriel? Entende? Esse relacionamento vai dar certo. É a dona Nelci, de 65 anos, do bairro Passo da Areia. Vamos dar uma olhada para a dona Nelci. A gente sabe que a confiança ela deriva de vários fatores. Mas uma coisa eu vou te contar, Augusto. Mãe tem a visão raio-x da questão. A gente sabe que mãe está enxergando lá além da situação. Então, se a dona Nelci está pedindo para jogar para verificar se o relacionamento da filha dela é sadio, porque a filha dela já está aqui. Ele já está sendo pedido em casamento. Ela que está pedindo o rapaz, Gabriel. Exatamente. Ela que está pedindo o rapaz em casamento. Então, a gente vai dar uma olhada para ela porque tanta pressa, garota. Vamos dar uma olhada para ti. Dá uma olhadinha rapidinha para ela, Gabriel. Eu vou barar. Cai o cabelo e se xangou. É saudável? É equilibrado essa questão? Pai, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, a pergunta é de uma mãe preocupada, né, Gabriel? Nossa senhora, nossa senhora. A mãe dela, ela não quer ver o rapaz mas nem pintado de prata, muito menos de ouro. Ela implicou que não é a pessoa certa e ela vai provar para a filha dela por A, mais B, por C e por D que ela está cometendo um grande equívoco na vida dela. E, Nelci, eu não tiro a tua razão porque aqui quando a Oxum me marca tu está muito ressabiada. Quando uma mãe está ressabiada a gente tem que lembrar a gente, tá? Para quem é filho, para quem é filha, para quem é neto, para quem é neta e para quem é mãe e para quem é pai. Quando tu tem o pai, uma mãe muito desconfiada de algo, escuta porque pai e mãe tem muito mais experiência de vida que seus filhos. E aqui eu estou vendo uma necessidade muito grande de união familiar. Tu não está conseguindo nem te comunicar com a tua filha. A Xangô fala que não há comunicação entre vocês. Perfeito, e a pelo contrário, ela está arredia. Então liga para a gente para que a gente possa te ajudar porque brigar com ela não vai resolver. Ela não vai ouvir o que você está falando e a cada palavra negativa ela vai lá e vai dar mais um passo para a sua frente. Então antes que ela dê a entrada nessa situação que eu não estou vendo uma situação muito positiva mas eu vejo uma necessidade de atitude. Tem que tomar atitude, tome a sua atitude agora também. Ligando para o número 5133201250 que é um número que você liga, liga para a gente que é um número para agendar a sua consulta. Vamos lá, vou repetir aqui com você. 5133201250 o telefone mais conhecido desse Brasil que também você envia como você acabou de escutar o seu áudio de WhatsApp. Pode rodar no áudio para o Gabriel. Quer saber sobre a saúde de Simone de Fátima 23 de 11 de 1969. Quer saber sobre a saúde da Simone de Fátima, Gabriel? Ela foi bem direta. Se ela já está mandando, provavelmente é uma amiga, uma parente preocupada pela saúde, Gabriel, preocupa, né, gente? Saúde é algo vital, é algo necessário que a gente precisa para quê? Para tocar a nossa vida, para estar em pé, para estar respirar, para estar vivo. Vamos dar uma olhada na saúde da Simone de Fátima. Ela não vai parar. Eu e a Gossanha, a Gossanha aqui é a bala, só para dar bala, já te pediu bala, a bala, a bala, a GTI, que o senhor traga a saúde dela, da Simone de Fátima, eu e a Gossanha. Um caso muito complicado. Um caso muito complicado. Chapanã, é um orixá, que fala muito da saúde, junto com o Sain, que é o doutor de todo conhecimento, de todas as ervas de cura dentro do Panteone. É o São Lázaro, né, Gabriel, na Católica, né? O Chapanã, sim. Já o Sain traz todo conhecimento da parte de cura, de ervas. Chapanã pede para retirar dos caminhos, para retirar da Simone, né, de Fátima, dos caminhos dela, que é uma situação bem delicada no Búzio. Pode ser um feitiço? Pode. Pode ser um problema grave de saúde? Não tenho dúvidas. Então, amiga, se tu está mandando esse áudio agora, se é para uma familiar, para uma irmã, para uma amiga, passe para ela a necessidade de tirar esta carga que a rodeia, pois ela já tem um quadro de saúde instalado, bem delicado, e eu recomendo sim que haja a questão da cura. Tem como vencer essa questão, gente? O Búzio fala que tem. Não deixe para depois. Você que está me assistindo no seu smartphone ou na sua televisão, gente, tem um problema de saúde, é um problema sério. Não deixe para depois. É muito comum médicos encaminharem pacientes aqui para a gente, porque quando o problema ele não aparece em exames, é problema espiritual. E é muito frequente isso, né? É muito frequente isso. Então, para você que passa algo parecido, manda uma mensagem para a gente que a gente vai estar esperando você. Gabriel, Gabriel, temos aqui mais uma outra cartinha que a gente recebeu. Gente, cartinha aqui é o WhatsApp, tá? É um outro WhatsApp que a gente recebeu aqui, Gabriel, que é de uma amiga preocupada, tá? Uma amiga preocupada. Gabriel, estamos tentando vender um terreno há três anos. três anos na cidade de Eldorado do Sul. Porém, minha família está dividida. Tenho uma tia e um primo meu que são contra a venda e o negócio não anda. Minha mãe está desconfiada que a tia pode ter feito um trabalho espiritual para não vender o terreno. Meu bem, meus bens, como já diz o ditado, né, Gabriel? Gostaria de desfazer esse trabalho e qual a tua orientação para a Gisele, de 52 anos, na cidade de Eldorado? Gisele, Gisele, vamos dar uma olhada agora na tua situação porque esse terreno não está vendendo. Dá uma olhada agora. Dá uma olhadinha, Gabriel. Aqui não é uma questão de magia. Tá ressabiada com a família? Tá. Mas tá ressabiada porque a família fala coisas demais. Família é negativa com palavras. O que está precisando para resolver teu caso? Uma boa de uma abertura de caminhos. Tá bom? Principalmente uma abertura vinculada a Baralha e Xangô. Tá bem? Porque para vender a gente precisa da imobiliária, não precisa. E aqui Xangô fala de papéis. Precisa de papéis. Procura, eu não tenho dúvida que vão aparecer, que vai aparecer, que já tem aparecido. Mas, conclusão que é bom? Nada. Então a nossa amiga liga pra gente porque está precisando de uma abertura. Eu já até falei demais. Falei os orixás que precisam fazer abertura. Marque uma consulta completa e aquele beijo especial para quem está assistindo o programa. Mais uma ótima tarde. É uma ótima tarde para você aí que está nos acompanhando. Gente, lembrando, consultas normais aqui na Rua Marista 441. Agenda com Gabriel Pedro, comigo, Augusto de Oxalá, com Dona Isa de Oxum, Pai Pedro de Oxum, Bruna de Manjá, todas as modalidades. Consulta presencial aqui na Marista, que é a nossa única sede. por enquanto vou ficar. Não vou largar esse spoiler para vocês, mas logo, logo teremos novidades. Teleconsulta, que é a consulta realizada no conforto do seu lar que a gente tem. Eu adoro fazer teleconsulta, Gabriel, porque a gente consegue responder, conhecer pessoas ali pelo vídeo, pessoas de outros estados, de Manaus, dos Estados Unidos, da Itália, de Portugal, da onde você estiver. Gente, programa algo mais vai ficando por aí, mas calma, calma lá, que tem os nossos comerciais que vão rodar agora e tem Pai Pedro de Oxum também, que breve, breve, vai estar aqui conosco para responder todas as suas perguntas. Porque a agenda está lotada, então vem fazer parte desse time de vitoriosos. Um beijo! Tchau! Tchau! Tchau!